Ai, 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 como é que eu faço essa dor que está no peito? Ai, 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 a paixão acumulada, agora não tem mais jeito. Antônio Peixoto, o Chico Lopes e João Batista da Silva, o Santiago, levaram uma vida pacata no interior de Minas. Cada um com sua vida profissional separada, mas sempre cultivando o amor pela música. Até que, já no alto da experiência, se conheceram e a parceria foi certeira. Em 2022, lançam o disco Paixão Acumulada, volume 1. Produzido pela gravadora Talent, a obra traz 12 canções no melhor estilo sertanejo romântico. É, tem 3 anos aproximadamente, que o sobrinho do Santiago, trabalhava comigo, e a gente conversando sobre música, e ele falou pra mim que o tio dele cantava, e ele cantava com o tio dele, e ele apresentou o tio dele pra mim. Apresentou, e a gente começou a conversar, analisar, e começamos a cantar junto, e convidei ele pra uma parceria, né, pra gente gravar um CD, ele topou, e tá aí o CD, Paixão Acumulada. Chamo Caipira, né? Inclusive, graças a Deus, meus filhos, tudo gostaram das nossas músicas, ouve ela todos os dias, inclusive eu tenho uma netinha, ela fez um ano, ela tá com um ano também, assim, ela vai lá no som, ela mesma vai lá no som, coloca o CD e começa a rodar nas nossas músicas, ela começa a dançar e bater pra mim, né? Paixão Acumulada é a realização de um sonho de dois mineiros, que pelas circunstâncias da vida, nunca conseguiram se dedicar exclusivamente para a arte. Assim como a realidade de muitos brasileiros, a música sempre foi o pano de fundo de uma trajetória batalhadora e humilde. Porque se nós tivéssemos, por exemplo, eu tivesse uma oportunidade, mais tempo, mais de novo, mas a gente era uma família pobre, né? A minha família é uma família sertaneja. Todos meus irmãos gostavam de cantar música sertaneja. Meu pai era cantar, meu pai tocava com a vaquinha, meu pai tocava violão, né? Então, mas eles não tiveram essa oportunidade que eu tive. E sempre gostei de escrever, né? Mas o trabalho sempre impede, né? Muita coisa pra fazer. Aí depois que eu aposentei, que casei os filhos e tudo, aí eu comecei a dedicar mais a essa função. Como eu falei antes, é uma inspiração que vem. A gente gosta e vem uma inspiração para que a gente possa sair as palavras e a gente escrever. Chico Lopes foi empresário em Caratinga até se aposentar. Ele conta que tem mais de 400 composições que foram feitas ao longo da vida. Além de cantar sobre as paixões, o músico também gosta de valorizar as origens. Natural de Serrinha, uma comunidade próxima ao município de Matipó, Chico escreveu uma canção que lembra das histórias do passado. Existe um sonho de quando a gente tiver um sucesso, ir para o local onde eu nasci e cantar uma música que eu compus lá da região onde eu nasci. Eu nasci lá na Serrinha, hoje eu vivo na cidade, mas eu sinto uma saudade da primeira escolinha. Minha mãe lá na cozinha, fazendo café com leite, o meu pai contava a história, sentado num tamburete. Santiago é de Embé de Minas, mas há muitos anos é produtor rural em São José do Batatal, distrito de Ubaporanga. Ele ainda mantém a tradição de se apresentar na igreja, onde tem muitos amigos e incentivadores. Antes eles me tratavam de João Viola, porque eu também participo da igreja, eu toco na igreja lá em São José do Batatal, todas as santas missas, eu acompanho lá. Graças a Deus eu sou muito bem visto. Para eles, a idade não é um problema. Na verdade, a experiência mostrou que nunca é tarde para se sentir realizado. Ainda mais quando se tem o apoio da família e daqueles amigos que acompanharam de perto a trajetória de vida da dupla. No meu caso é o seguinte, é claro que se eu tivesse iniciado um trabalho mais cedo, talvez seria melhor. Mas eu não me arrependo, não. O importante é estar fazendo o que gosta, sabe? Se fluir artisticamente, falando da agora em diante, está tudo bem. Se não, está fazendo o que gosta. A dupla está ensaiando e espera poder apresentar as músicas ao público assim que os eventos retornarem com segurança. O disco já está sendo vendido e quem quiser pode entrar em contato com o Chico. O meu telefone é 033-988-4593-95. E o CD Paixão Acumulada encontra a venda lá na Peixoto Matarconção, que é lá na rua Francisco Vitor de Assis, no bairro Vale do Sol. Agora não tem mais jeito.